Nesse ritmo aí de São João, muita gente também não pode deixar de fora, né? Às vezes tem um outro estilo de música, mas se rende ao forrozinho, que é muito bom. Exatamente. E aqui a gente conversa com o Elber. O Elber. O Elber. O Elber Teles, que é cantor. Canta muito MPB, mas nessa época do ano o forró também faz parte do repertório, não é isso? Isso. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia. Então aí você tem que passar, aderir também a esse ritmo que é maravilhoso, né? E o que não falta são sugestões aí para o repertório. Quando chega esse mês de junho, não tem como fazer diferente. Tem que seguir essa linha do forró. E eu gosto sempre nesse mês de junho de fazer homenagem ao meu tio, que tocou muitos anos com o Dominguinhos, tocou com o Genival Laceda, que era o Diógenes, percussionista. E a gente segue nessa linha. Então eu imagino que ele sirva de inspiração para você até hoje, né? Com certeza. Tua referência musical passa por aí. É, nesse período, com certeza. Ele tem o próprio Dominguinhos também, o Luiz Gonzaga. E que música você poderia fazer essa homenagem para ele hoje aqui? Hoje, vou tocar uma música de autoria, nossa mesmo, que é Amigo Não, que já está tocando por aí. A gente sempre, nos eventos, a gente tenta levar ela para divulgar também. Vamos lá. Se você me aceitar de novo no seu viver. Meu amor, eu não sei o que fazer para pedir perdão. Se você me aceitar de novo no seu viver. Já fiz de tudo e não consigo. Que razão tem o mundo? Sem você eu não vivo. Amigo não. E como vai ficar o meu coração? Só amigo não. E como vai ficar o meu coração? Dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, né? Uma fogueirinha ali, muito bom. Me diz uma coisa, onde é que hoje a gente consegue encontrar o Velber cantando? Geralmente, eu fico aqui no Caranguejola, Jatiuca, Bodes. Nessa parte aqui, debaixo da cidade, né? Nessa parte... Teve show ontem? Nós fizemos um show em Atalaia. Mesmo com a chuva ontem, foi tranquilo? Foi muito tranquilo, muito bom. E ninguém está nem ligando para essa história de chuva, vai mesmo, porque é a diversão, né? É, porque a gente sabe que nessa época do ano realmente chove. Em todo o Nordeste, Campina Grande, Caruaru, chove, mas tem show. Aqui, infelizmente, teve esse imprevisto, mas que hoje, com certeza, vai dar certo. Tem Elba Ramalho para vocês. E hoje você vai tocar? Amanhã, como é que está a agenda? Hoje nós tocamos em São Miguel dos Campos e amanhã também, no Arraia do Povo. Dia 27, nós estaremos aqui em Maceió. Tem uma banda, né? Que me acompanha também, que nesse período é a Forró Tom e Chote. Eles não puderam deixar presente porque ontem, né? Hoje é o sono chote. É, imagino. Não, mas é muito difícil. É muito difícil, porque você toca à noite, aí entra varando pela madrugada. Daqui que o cérebro vai desacelerar, que você descansa e vai dormir, amanhecer o dia. Quais são as referências? As minhas... Tanto no MPB, né? Que você toca, como agora também no Forró. As referências, aí vem de Javan, né? Dominguinhos, que eu já falei também, Luiz Gonzaga. Aí, Cássia Ela, já partindo para outra praia, né? Que eu também trabalho. E quantos anos já de carreira? Já tenho uns 10 anos, mais de 10 anos já de trabalho e luta com a música. Quando foi a primeira vez que você pegou no violão e disse, não, esse é o instrumento que eu quero o resto da vida? No começo foi muita pressão, assim, porque o meu pai já é músico, já antigo e tal e tudo. E rolou aquela coisa, eu vou aprender porque ele toca e você não toca nada, seu pai toca e tal, mas depois eu... Acabou gostando. Acabei gostando e para parar é... É difícil. Agora não vai parar mais não. Bom, a gente agradece a sua presença. Muito obrigada. Sucesso para você. E vamos encerrar com música, né? Afinal, o dia São João ainda. A gente pede para você que vai pegar a estrada, que coloque o cinto de segurança. Você que está atrás também, porque a gente viu nessa madrugada o cantor sertanejo, né? O sertanejo está em luto. O Cristiano Araújo, infelizmente, junto com a namorada. Faleceu. Faleceu. E aí, a gente não sabe ainda se estava com ou sem cinto, mas para você que vai pegar a estrada, coloque o cinto mesmo estando atrás e, pelo amor de Deus, não bebam. Pois é. Gente, um beijo grande. Amanhã tem mais Tudo de Bom, às 11h10 e a gente vai encerrar o programa com música. A gente se encontra e o Siqueira Júnior hoje está com um visual totalmente diferente. Preparem-se, está ótimo. De outra volta, vem aí. Até amanhã. Tchau. Menina, eu quero descobrir o teu segredo Vendo seus olhos vejo lágrimas jolar Mas não entendo por que tanto medo Se quando te vejo dá vontade de cantar Lembro do tempo em que a gente era criança Mas essa história não passou E quando abro os olhos eu vejo Uma menina já querendo namorar Pele morena, cabelo sob o vento Conhecimento de uma pessoa só Não adianta me enganar porque eu já sei Que as praias mais bonitas são as praias de Maceió Não adianta me enganar porque eu já sei Que as praias mais bonitas são as praias de Maceió Não adianta me enganar porque eu já sei Que as praias mais bonitas são as praias mais bonitas são as praias de Maceió E aí